Seis e quarenta e três da manhã Ixi Vamos lá do outro lado lá com aquele cara lá Vem Vamos ver se tá dando a boa aqui Olha tem um caiaque aqui Será que dá pra pegar o caiaque? Não dá Gustavo Esse burro aí que falou pelo inicial Que é bug Exu burro Peguei 28 bilhões Vou levar né claro Vou jogar pra lá porque a linha Ela tá andando Só o peixe correndo lá embaixo Correndo Olha ele tá puxando o peixe Nossa Nossa Onze Hmm Experiência quatro Não Eu acho que é Não tem nada a ver velho O lugar que você tá pescando O É tudo a mesma cara Vai depender do teu nível Como todo mundo sabe que é um jogo Não vai ter Você não vai conseguir pegar O peixe que o mesmo peixe que o cara tá pegando ali É só depender do teu nível Aí você põe a isca Aí você põe a isca Vem tal peixe Ah Ah Essas bolinhas que ficam fazendo assim no rio Ó Tá levando embora 31 Ó 5 XP Ah vou levar Tá quase enchendo a mochila Não sei se tem como eu sair Vender e voltar Acho que tem Mas daí eu ganho 500 pila E gasto 1500 pra viajar até aqui É Não dá né velho Tem um evento aqui velho Só que vai ser meio dia Meio dia você pode se inscrever Bacana Vai ser dia 3 no caso Hoje Hoje dia 3 do 5 Eu tô errado Opa Tá levando embora Quase 14 Não Deixa aí Ó o sol Nascendo Opa Tá levando embora Tava levando embora né safado Ih só 11 pila Não quero peixe mais caro Vai ficar rico pescando né Imagina um peixe 11 dólares Foi prematuro Tem vez que não aparece Não aparece vermelho ali Pra você puxar Tem hora que tá roubando tua Toalhinha se você não Não se despertar Foi Tá tentando levar Ó o tamaninho Tamaninho velho 79 gramas velho Ah vou liberar Ah mas dá 8 XP Ah vou levar 8 XP cara Ah vou levar Só pelo XP Só pelo XP Não sei como que arremessa mais longe Esse cara Esse cara é tão burro velho Esse bobado que mandou reiniciar o jogo Que falou que era bug Ele é tão burro que Que ele pega uma 20 Levar Ele é tão burro que ele pega uma Uma vara que joga a linha lá na Que pariu Tipo em vez dele pescar do outro lado Ali velho Tá ligado O que que adianta ter uma Ter uma varinha que Joga um fio desse tamanho Se ele vai jogar de um lado Pro outro lado ali ó Que tem como ficar ali Isso é burrice Você ficar de um lado Pra pescar do outro Dá na mesma mano Você jogar aqui ó Jogar aqui Ele tá querendo pescar Ó se ele jogasse Sei lá Lá pro meio lá ó É beleza É onde que a gente não consegue ir lá Nossa Tô balançando a boia Opa Pegou Mordeu né safada Nossa só 2xp Só 9 pila Ah não Quem não riu aí velho Eu acho que agora tá cheio O meu inventário Vamos tentar sair E vender Vamos tentar sair Vai lá É 200 pila Viagem Putz eu vou ter que viajar de novo Vai custar dinheiro Eu não consigo mais vim aqui velho Aí ó Custo da viagem 1500 Aqui não custa nada velho Continuar minha pescaria aqui Isso Vamos lá So Bom Sabemos que ali a viagem é gratuita Não precisamos pagar Então é bom Porque eu preciso recuperar meu dinheiro Eu já gastei bastante Tô com 10 mil ainda Eu tava com 8 Sei lá de onde que eu ganhei 2 Mas vamos lá Vamos no lugarzinho que a gente sempre vai Ou desse lado Vamos desse lado Vamos lá Vamos lá Silva BR tá aí Diego Luiz E mais alguém lá do outro lado que eu não consigo ver o nome Mick Nelson Mick Nelson Dá um susto nesses caras Ou se desse pra falar aqui velho Ah esqueci de abrir o inventário pra ver se eu conseguia trocar a varinha Ó tem mais um lá do outro lado lá Mais um rapaz lá do outro lado lá Uma moça Não sei não dá pra ver Opa O peixe tá maluco Tá querendo levar a boia Tá batendo na isca Isso é só um teste pra ver se eu tô esperto ou não Nossa olha aí como tá dobrando a boia Nada a ver isso daí bicho Nossa tá dando cabeçada né Morda Tá levando Leva minha isca não meu irmão Vamos ver o que que eu peguei Ó 25 reais 25 dólares Sei lá 10 XP Já comecei bem Bora Vamos tentar adquirir bastante dinheiro aqui Bastante experiência Pra poder desbloquear mais Itens Varas novas Molinete E tudo mais Pra poder pescar uns peixe maior né Mais pesado maior Diego Luiz Tá aqui do meu lado Opa Ah puxei antes velho Não Não O tempo expirou Na verdade eu puxei depois Nossa Deu um bug saiu Você deve liberar esse peixe para evitar 100 de multa Ah 100 de multa e ele custa só 82 100 XP É 11 XP Vale a pena levar ele? Você pode arriscar e tentar a sua sorte Vamos tentar? Da outra vez eu não tentei Eu vou tentar Vou levar Vou tentar a minha sorte Verificação de peixe Você é multado Puxa Bom então da próxima vez Não vou levar então né Pô que sacanagem Eu falei que dá merda Fazer coisa errada Só dá merda velho Fazer tudo corretinho Tudo bonitinho Entendeu? Tudo certinho Para não dar treta Bom só foi um teste só né Bem que eu imaginei Da outra vez eu não levei Eu falei pô vai dar problema Dá mesmo Ele custa 80 80 E eu paguei 100 de multa Então eu perdi 20 Tá levando 14 e 4 XP Vale a pena? Vale por enquanto vale Vai que eu não consigo pegar mais né Depois eu vou tirar eles e devolvo para a água Rapaz que demora Pô será que eu não Bom vamos dar uma olhada na Aqui ó É isso que eu quero falar para vocês ó Deixa eu tirar tudo isso Para ver se eu consigo Arrumar aqui Aí ó não dá Por que que não dá velho? A linha dá só que essa daqui não dá ó Eu acho que talvez pesca com outra coisa velho Talvez usa Ó Talvez não usa anzol Ó Usei isso aqui ó Entendeu? Vamos por molinete Vamos por o que dá É... 150 milímetros Esse aqui aguenta 1kg Vamos ver 18 metros de linha Quantos metros de linha? 17, 16 Vamos por 17 Até agora tá dando... Tá dando tranquilo Tá... Vamos colocar... Outro tipo de isca Né? Aí ó foi Agora vamos achar uma isca... Adequada Ah esse não pesca com isca mano Nossa que burro Esse não pesca com isca velho Vamos ver se a gente pega alguma coisa legal aí Ó... Esse aqui é... Isca artificial Entendeu? Vamos ver se... Se adianta... Ah... Eu acho que é essa que joga longe pra caramba Vamos ver... Hum... É essa mesmo É essa mesmo galera É... É...